Olá, hoje eu vou te ensinar a marcar testes no Google Calendário. E você sabia que quando você, professor, marca esses testes no seu Google Calendário, automaticamente vai aparecer lá no calendário dos alunos? Eu hoje vou te ensinar como é que se faz isso. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física e entusiasta da tecnologia da educação. Hoje, então, eu vou te mostrar como é que você pode marcar testes no Google Calendário, de modo que os alunos também sejam notificados e fiquem com o teste também marcado na agenda deles. Vamos a isso. Clicando aqui nos nove pontinhos, nós vamos selecionar o nosso Google Calendário. Com o calendário aberto, é fácil, como vocês sabem, e para quem já assistiu os tutoriais anteriores, onde eu expliquei detalhadamente como se cria um evento, nós temos duas formas de o fazer, basta eu clicar em criar ou simplesmente selecionar uma data aqui na agenda. Então, imaginem que eu vou criar o meu evento no dia 17, então basta eu clicar aqui e ele vai abrir essa janela flutuante, onde eu então vou criar o meu evento. Vou adicionar uma hora. Não será um evento do dia todo, não vai se repetir, não é preciso encontrar uma hora. Todas essas opções eu já desenvolvi, como disse, nos tutoriais anteriores, mas temos aqui uma janela que é importante, que é adicionar convidados. Eu vou usar essa função principalmente quando eu não tenho os alunos inscritos no Google Classroom. Então, eu aqui posso adicionar os e-mails que eu pretender, inclusive de outras plataformas. Contudo, como vocês vão ver a seguir, é muito mais fácil quando eu trabalho no ecossistema do Google, ou seja, utilizando todas as suas aplicações, como o Gmail, como o Calendário, como o Google Classroom, o Google Drive, enfim. Mas aqui também é possível convidar pessoas externas ao Google. Basta para isso eu introduzir o e-mail do aluno, que ele irá então receber a notificação desse evento. Para aulas recorrentes com videoconferência, eu poderei também adicionar uma videoconferência através do Meet. Mas isso eu vou explicar no tutorial futuro. Adicionar o local. Eu posso adicionar o local onde vai acontecer a minha avaliação física, já que eu sou professor de educação física. Ele, inclusive, vai buscar aqui um conjunto de informações e poderia até me mostrar um mapa. Posso adicionar uma descrição ou anexos. Isso também já foi explicado. E há aqui um ponto que é muito importante e que eu peço maior atenção. O evento praticamente está definido. Se eu clicar agora em guardar, o que vai acontecer é que esse evento vai ficar guardado na minha agenda pessoal. Isso, para convidados externos, é o mais indicado. Mas, como eu vos disse, a maneira mais fácil é quando eu estou trabalhando com todo o ecossistema do Google. Ou seja, eu já tenho a minha turma inscrita lá no Google Classroom. E como vocês podem ver, quando eu crio turmas no Google Classroom, vai aparecer aqui nos meus calendários a respectiva turma. Então, eu tenho a minha turma do sétimo A, que foi criada lá no Google Classroom. E, automaticamente, ela aparece aqui como calendário no meu Google Calendário. Então, eu devo clicar aqui e selecionar o sétimo A. E por que eu devo fazer isso? Porque, quando eu tomo essa opção, automaticamente, isso vai ficar, como eu disse, aqui na minha agenda. Mas, também, ficará na agenda dos alunos, como eu vou vos mostrar a seguir. Aqui, eu não vou mexer em nada, mas vou adicionar uma notificação para que, 10 minutos antes da aula, eu, então, seja notificado através do meu smartphone. Eu vou clicar em guardar. E o evento, então, está criado. Então, agora, nós vamos ver lá no Google Classroom do aluno como é que ficou. Mas, antes disso, se você está gostando desse vídeo e ainda não subscreveu o meu canal, subscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar. Então, agora eu tenho aqui, do meu lado direito, a tela ou ecrã do meu aluno. E, do lado esquerdo, a tela do professor. Se você quer aprender como se faz isso, eu vou deixar também o link aqui em cima, para que você consiga dividir a tela e trabalhar com duas aplicações diferentes. Inclusive, podendo ver os alunos de um lado, no Google Meet, e aquilo que você está transmitindo através do PowerPoint ou através do Google Slide. Então, nós temos aqui o calendário do aluno, mas esse calendário é um calendário específico para tarefas dentro do Google Classroom. Vamos, então, voltar. E vamos clicar na turma. Então, o aluno, quando clica nos trabalhos da turma, ele tem aqui a opção calendário do Google. Mas, ele também pode chegar ao calendário do Google, como nós chegamos, bastando clicar nos nove pontinhos e selecionar o calendário. Mas, vamos entrar através do próprio Google Classroom. Então, o aluno clica e vai abrir, então, o seu calendário. Como vocês podem ver, o evento que eu marquei aqui no dia 17, aparece na agenda do aluno. Aqui está. Então, aparece a descrição do evento, onde vai ser, e aparece quem criou o evento, que foi, nesse caso, o professor. Esta é uma ferramenta ótima para nós marcarmos os nossos testes. E os alunos nunca se esquecerem, bastando que eles também, obviamente, utilizem o calendário do Google. Mas, isso, nós também podemos ensiná-los. Vamos ao nosso resumo? Hoje, você aprendeu como marcar testes aqui no Google Classroom e fazer com que, automaticamente, esses testes fiquem agendados no calendário do aluno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tem alguma dúvida ou sugestão, escreva aqui embaixo e não se esqueça de partilhar. Obrigado e até a próxima. E até a próxima.